Nós somos uma grande família. Somos batizados. E temos nossa fé. Contamos sempre uns com os outros. Somos 16 milhões de nomes. Com apenas um sobrenome. Palmeiras. Uma família com 100 anos de história. Palmeiras. 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 Transcrição e Legendas por QTSS Legendas por QTSS Legendas por QTSS Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí